Pois é, né? Esse Brasil, não sei onde é que vai parar. Um estuprador que assassinou uma criança de cinco anos, hoje faz palestras para juízes lá em Minas Gerais. Foi condenado, mas faz palestras, defendendo a liberação das drogas. E esse debate em torno do projeto sobre a penalização do aborto, onde a vítima sofre condenações superiores ao estuprador, como a Danila descreveu aqui na matéria dela, na apresentação dela, de repente se transformou numa guerra política de ideologias entre esquerda e direita. O que é lamentável, porque quando entra nesse nível rasteiro, acaba se afastando de um debate, um debate aprofundado, fortalecendo a vulgarização quando o centro das atenções deveria ser a proteção da mulher, a proteção da vida. Claro que há divergências profundas. A esquerda critica o projeto que condena o aborto e a vítima, enquanto o estuprador fica numa penalização inferior. Em parte tem razão, claro que tem. Mas a direita cobra da esquerda que não apoia vários projetos que tramitam no Congresso aumentando a pena de estupradores, acabando com a progressão de pena, dá saídinhas para essa gente, principalmente estupradores de crianças. Há dois lados da moeda. Dois lados. Que acabam sendo priorizados em ataques e contra-ataques, mantendo em plano secundário o que importa e exige consciência e equilíbrio. Esse é o pior cenário, ou seja, o bate-boca ideológico. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, declarou que o melhor ambiente para debater e discutir o aborto é o Congresso, dando a entender que a Corte ficará de observadora. nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Mas há tensões triplicadas em relação à vítima e à vida. Tema polêmico e sensível, pois na 22ª semana de gestação, o feto está formado, a ciência proporciona a garantia da vida do prematuro. Ao mesmo tempo, na maioria das vezes, são crianças gestando bebês agredidas dentro de casa, violentadas. Mais de 70% dos abusos de violência sexual acontecem dentro de casa aqui no Brasil. O problema é muito maior, muito mais complexo, respeitando as diferenças. O Estado está falhando em políticas públicas que reverta esse quadro odioso. Mas não é acabando com o aborto e muito menos liberando o aborto que vai encontrar soluções.